Olá, hoje eu queria falar sobre um tema bem interessante que eu vi num artigo, vou colocar o artigo aqui embaixo na descrição do vídeo, quando eu terminar. É sobre o emprego da palavra lua, no caso em inglês moon, e de vários outros termos como terra, no caso em inglês earth. Então se deve ser escrito lua com letra maiúscula ou lua com letra minúscula, moon no caso com m maiúsculo ou moon com m minúsculo, terra ou earth com t maiúsculo ou t minúsculo, com e maiúsculo ou m minúsculo. Vamos matar essa chorada? Vem! Olha só, existe uma grande divergência entre os dicionários e as agências espaciais, principalmente a NASA, porque a NASA difere, a NASA discorda e os dicionários também vão diretamente de encontro ao que a NASA decidiu. Acontece que bateram o martelo dizendo que se você usar moon com m maiúsculo, você está se referindo ao nosso satélite natural. Existem inclusive pessoas que preferem chamar de satélite natural e nunca de lua. Então existe essa polêmica entre as nomenclaturas, mas entre os dicionários, principalmente o Webster, o americano, o Webster, no caso também o inglês, e esses dicionários não são revistos há muito tempo. Isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o artigo de onde eu tirei essa informação. No caso, ficou batido o martelo pela NASA e por outras agências em conjunto, de que se você usar a lua moon, no caso com letra maiúscula, significa o nosso satélite natural. E se você usar com letras minúsculas, pode ser a lua de qualquer outro sistema. Por exemplo, as luas de Júpiter. Então essa lua seria com letra minúscula. Se você usar em inglês, no caso, o D, T-H-E, D, você vai estar usando o D-Earth, você bota com letra maiúscula, é a nossa terra. Se você bota com letra minúscula, é o solo. Então, terra com letra maiúscula é o planeta e terra com letra minúscula é o solo. E eles pedem ainda para usar o D-H-E, D-Earth, como você pode, você não diria D-Júpiter, mas dizendo D-Earth, você estaria dizendo a terra ou o solo. E essa terra seria com letra minúscula, tá bom? A Nédia Oliveira defende muito a ideia de satélite natural, mas existe essa polêmica e ainda não está resolvida não. Ainda tem muita gente que discorda, tanto da NASA quanto dos dicionários. Existe gente dos dois times. E vocês? O que vocês acham? Como é que nós devemos escrever e nominar o nosso satélite natural? Devemos falar as luas de Júpiter? Seria correto? Ou não? Melhor seria satélites naturais. Vamos deixar que o pessoal decida e quando eles baterem o martelo por definitivo e os dicionários se acertarem, a gente chega a uma conclusão, a gente passa a usar, certo? Também com relação à superlua. Essa superlua tem que ser junta ou separada? Também é outro assunto a ser discutido. Da mesma forma que a lua e a terra com tantas essas polêmicas envolvidas. Era esse o tema. Um abraço. Deixem um like. Inscrevam-se nos canais da resistência científica. Um abraço. Até o próximo vídeo e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho